Parque Vila da Mônica lança passaporte anual. Com o objetivo de facilitar o acesso ao parque para que as famílias possam viver experiências inesquecíveis, a Vila da Mônica Gramado está lançando o passaporte anual, uma modalidade de ingresso que garante que as famílias visitem o parque quantas vezes quiserem em um ano, contando a partir do dia de compra do produto. Os fãs da turminha que aproveitarem a ação tornam-se membros do clubinho da turma e têm direito a diversos benefícios. Além das visitas ilimitadas, o passaporte dá direito a dois acessos para convidados por ano, dois acessos à área VIP, 10% de desconto na academia de teatro e na lojinha da Mônica, uma foto gratuita com os personagens e um botão colecionável.